Olá, boa tarde. Acompanhe os principais destaques do TJ Regional desta quinta-feira. Carnaval em Tucuruí terá campanha contra a infortunação sexual. Governo Federal lança o Conselho Nacional da Amazônia. Veirantes aguardam remanejamento para desocuparem o mercado municipal. E ainda, uma recém-nascida foi abandonada em Marabá. Estas e outras notícias você acompanha comigo a partir de agora no TJ Regional Edição da Tarde, que já está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos ao TJ Regional desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Obrigada por nos deixar entrar em suas casas, levando as notícias da nossa cidade e de toda a região. E vamos começar o jornal de hoje falando da campanha contra a infortunação sexual chamada Não é Não, que será realizada no período de Carnaval aqui em Tucuruí. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é a repórter Paula Sá. A campanha Não é Não é uma ação contra a infortunação sexual no período da folia. Criada em 2017 por um grupo de mulheres, tem o objetivo de alertar e evitar casos de assédios no Carnaval. O Não é Não é uma campanha de nível nacional. Começou em 2017, no Rio de Janeiro. Onde o foco principal foi a época de Carnaval, onde engloba mais pessoas, né? E, infelizmente, as mulheres acabam sendo, as pessoas vulneráveis, acabam sendo, sem querer, agredidas e, muitas vezes, até violentadas. Então, buscando isso, não é porque a mulher está num evento de Carnaval, não é porque ela está com um traje que algumas pessoas podem entender que não é o correto, porque cada um se verte como acha melhor. Isso não quer dizer que ela está disponível ou propensa a ser agredida. E que a gente visa no Não é Não é Isso, orientar. Que a mulher, quando ela fala Não, ela não quer fazer. Não é porque ela pode estar, em algum momento, ter gênero de bebida alcoólica, estar numa situação de vulnerabilidade, que alguém pode se prevalecer. Isso é crime. Então, quando a mulher fala Não é Não, acabou. Eu não quero fazer. Então, é isso que a gente busca levar até o cidadão, que, com a conscientização, através de folders, e informar. Não faça isso, né? Porque, a partir do momento que você vai e constrange uma mulher, ou, então, com pequenas palavras, mas ofende aquela pessoa. Então, é primeiramente o respeito, respeitar as pessoas e ter todo mundo que tem direito à dignidade. Segundo a Coronel Ana Laura, a campanha é intensificada nos finais de semana de festa de Carnaval. Como vai haver o Carnage Tati agora? 15 e 16 vão estar também nos blocos. O Bloco Minhocão também vai participar e vão também fazer campanhas no Bloco Coxinha. o pré-Carnaval, que vai ser agora a 16, né? E dia 23. E durante o período de Carnaval, que é da sexta-feira, às 21, até o dia 25. Ainda segundo a Coronel, uma equipe está sendo preparada para entrar em ação nos dias da campanha. E fala da importância da conscientização para os foliões. O Conselho de Mulheres, que nós estamos em parceria com a parte educacional e vamos estar na rua para dar apoio, tanto operacional, como de segurança também. Importante lembrar, né? Às pessoas, aos homens, no geral, é que a campanha é para lembrar, de fato, que não é não. Sim, não é não. Quando a pessoa fala, eu não quero mais fazer, não insista, não tenha essa situação. Ah, vou tirar a brincadeira sem graça, brincadeira que, muitas vezes, alguém pode pensar, mas é normal, eu fazia isso. Mas está errado. Temos que mudar atitudes, comportamentos e respeitar, porque a mulher, ela pode estar e deve estar onde ela bem quiser. É, isso também nós, como segurança pública, também temos que oferecer maneiras de também dar proteção a elas. E agora vamos falar do Carajás da Sorte, que sempre tem grandes oportunidades para você mudar de vez a sua vida. Veja. Semana boa, semana legal. Semana de carro zero na garagem com o Carajás da Sorte. Já imaginou? Por apenas 10 reais, você levar um lindo Gol Trendline? No quarto prêmio, um Gol Zero Kilômetro, que pode ser seu. No terceiro, segundo e primeiro prêmio, dinheiro, dinheiro e dinheiro. E nos giros da sorte, se liga aí. 10, 10, isso mesmo. 10 motos, uma em cada giro. Corre. É só 10 reais. Carajás da Sorte, Emaus, compre e colabore. E agora uma notícia que nos deixa de coração apertado. Uma recém-nascida foi abandonada em Marabá. Ainda não se sabe a identidade da mulher que abandonou a criança na porta de uma residência ontem pela manhã. O bebê é uma menina e foi deixada enrolada em alguns panos dentro de uma caixa de papelão. Com ela, apenas uma carta, onde a mãe dizia não ter condições de cuidar da criança. E com a informação de que a menina teria nascido apenas 24 horas antes. Isso aconteceu no núcleo da Nova Marabá. O Conselho Tutelar foi acionado. A criança foi levada para atendimento no Hospital Materno Infantil e passa bem. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente. Apesar do susto, a família manifestou interesse em adotar a criança legalmente e deve se habilitar perante a Justiça. E daqui a pouco você vai ver. Governo Federal lança o Conselho Nacional da Amazônia. Semana boa, semana legal! Semana de carro zero na garagem com o Carajás da Sorte. Já imaginou? Por apenas R$ 10,00, você levar um lindo Gol Trendline no quarto prêmio um Gol Zero Kilômetro que pode ser seu. No terceiro, segundo e primeiro prêmios dinheiro, dinheiro e dinheiro. E nos giros da sorte, se liga aí. Dez, dez, isso mesmo. Dez motos, uma em cada giro. Corre, é só R$ 10,00. Carajás da Sorte, Emaús, compre e colabore. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Pará Fogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de um quilo e mais. Extintores de quatro e seis quilos. ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Pará Fogo Extintores. Magalhães Barata, noventa e sete. Próxima Câmara Municipal. Telefones, três sete oito sete, vinte e nove zero quatro. Nove, oitenta e um dezesseis, oitenta onze. Nove, oitenta e um oitenta e nove, quarenta e um dez. TJ Regional, edição da tarde. Oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata, noventa e sete. Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Já estamos de volta com o seu TJ Regional, edição da tarde. Eu quero te lembrar que você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp e ajudar a fazer o TJ Regional. Caso aconteça algo perto de você, mande o seu vídeo para o nosso número nove, nove, um, vinte e um, oitenta e vinte e oito. É você no TJ. E na última terça-feira, o Governo Federal lançou o Conselho Nacional da Amazônia. Acompanhe os detalhes disso e saiba como ele funciona. O Governo Federal lançou o Conselho da Amazônia em cerimônia realizada em Brasília. O objetivo é integrar ações federais na região amazônica, incluindo parcerias e articulações com os estados, municípios e sociedade civil. Em vídeo, o ministro do Meio Ambiente informou que o Conselho não faria parte do Ministério do Meio Ambiente. Seria importante essa ação coordenada. O presidente Bolsonaro tomou a frente desse tema, decidiu criar esse Conselho da Amazônia a ser presidido pelo vice-presidente Mourão, que conhece bem a Amazônia, serviu na Amazônia, tem uma dimensão muito boa dos problemas que lá existem. e, com isso, através da presidência deste Conselho da Amazônia, fará a coordenação entre todos os ministérios cujas ações são importantes para a região. O Conselho reúne 14 ministérios. Criado originalmente em 1995 no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Conselho era subordinado ao Ministério do Meio Ambiente e tinha entre os seus integrantes os governadores dos estados da região. Mas, na versão lançada pelo presidente Jair Bolsonaro, os chefes de estados foram excluídos. Digo-me também orgulhoso de fazer parte de um governo que tenha coragem de assumir pública e institucionalmente a tarefa de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia brasileira. Sempre, em nome de nosso presidente, dirijo-me, inicialmente, aos meus companheiros do Executivo, ministros de Estado, concitando-os à ação integrada de suas pastas nessa empreitada. Estamos falando de 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, muitos deles desassistidos. Mas também das riquezas incomensuráveis que lá remassem, em boa parte desconhecidas, de uma vastidão de 60% do território nacional, ainda hoje mal articulada e carente da presença do Estado. Pelo decreto, os integrantes do Conselho deverão se reunir a cada três meses e se dividir em comissões temáticas. O Conselho terá poderes para propor e acompanhar políticas públicas regionais e, entre outras atribuições, coordenar ações de prevenção, fiscalização e repressão a ilícitos na Amazônia Legal. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou a questão sobre a soberania da Amazônia. Nós temos, então, que nos preparar, temos a capacidade de se antecipar a problemas e, realmente, implementar políticas que passem a cada vez mais dizer que a Amazônia realmente é nossa. E nós queremos que ela seja preservada, mas que também os seus bens não fiquem lá, simplesmente, escondidos para sempre. Queremos a Amazônia cada vez mais brasileira. O lançamento do Conselho da Amazônia acontece em meio à divulgação de novos números que apontam o aumento do desmatamento na Amazônia. Aqui no Pará, o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à fiscalização do Ibama. E a Parafogo Extintores é líder quando o assunto é segurança patrimonial. Lá você encontra todos os equipamentos de proteção para a sua empresa. Confira. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores. Magalhães Barata, 97. Próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904. 9-81-16-8011. 9-81-89-41-10. E o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional para ajudar nas ações de fiscalização e combate ao desmatamento na Amazônia. As forças atuarão em áreas degradadas no Pará. A Força Nacional de Segurança Pública foi autorizada pelo Ministério da Justiça a atuar até final do ano no combate ao desmatamento na Amazônia dentro do território paraense. No Pará, a Força Nacional atuará em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. A atuação dos policiais da Força Nacional deverá ocorrer em locais onde forem identificados os alertas de desmatamento através do sistema PRODES, de monitoramento por satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A medida foi autorizada através de uma portaria assinada pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, nessa segunda-feira. A presença dos policiais poderá ser prorrogada no Pará, caso necessário. Em janeiro, um termo de cooperação foi assinado entre a Secretaria de Segurança Pública do Pará e o IBAMA, para que os policiais militares atuassem em conjunto com o Instituto, quando solicitado. Não há como o IBAMA trabalhar numa região onde nós temos que 13% de todo o desmatamento da Amazônia legal se concentra, então é uma região de conflito. Portanto, nós precisamos do apoio policial. Então, não há como nossos agentes de fiscalização trabalharem na região sem o apoio policial. O acordo, o termo de compromisso assinado junto, o termo de cooperação assinado junto ao Secretaria de Segurança Pública, vem no sentido de fortalecer e de ratificar, formalizar o apoio que já vinha acontecendo. E no próximo bloco, feirantes aguardam remanejamento para desocuparem o mercado municipal. Semana boa, semana legal! Semana de carro zero na garagem com Carajás da Sorte! Já imaginou? Por apenas 10 reais, você levar um lindo Gol Trendline? No quarto prêmio, um Gol Zero Kilômetro que pode ser seu! No terceiro, segundo e primeiro prêmio, dinheiro, dinheiro e dinheiro! E nos giros da sorte, se liga aí! 10, 10, isso mesmo! 10 motos, uma em cada giro! Corre! É só 10 reais! Carajás da Sorte, Emaus, compre e colabore! O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Pará Fogo Extintores, tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Pará Fogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 9, 81, 16, 80, 11, 9, 81, 89, 41, 10. TJ Regional, edição da tarde. Oferecimento para Fogo Extintores, Travessa Magalhães Barata 97, Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. De volta agora com o terceiro e último bloco do nosso TJ Regional, edição da tarde. e para falar do drama que vivem os feirantes do mercado de carne e peixe. Eles estão aguardando o remanejamento para desocuparem o mercado municipal. Veja mais detalhes na reportagem de Paco Martins. Apesar da interdição feita pelo Corpo de Bombeiros, SEMA e Secretaria de Obras, o mercado de carnes em Tucuruí continua funcionando normalmente. Açougueiros dizem que estão se preparando para sair, mas estão aguardando arrumarem um local onde eles deverão ficar. Foi ter ditado aqui, né? Nós estamos esperando agora a decisão deles, reformarem onde eles vão levar nós aqui no lado, aqui que eles estão falando que é aqui na antiga Paragás, para nós ir para lá. A estrutura dela não está pronta, nós vamos continuar aqui até aprontar. E esse local aqui também precisa aprontar para vocês voltarem depois, né? Isso mesmo, e não tem que demorar muito não, porque aí fala um mês, depois atrasa tudo. Aí os pessoal, nós perde o foco tudo da nossa freguesia, que sai tudo aqui de perto daqui. Este outro açougueiro diz que a prefeitura deu uns dias para que eles se organizem e mudem para o mercado provisório. É, no momento nós estamos aqui ainda na área, foi interrentada, mas nós vamos passar de lado, nós vamos ficar de lado, porque até arrumar lá, porque lá está tudo desarrumado, mas a prefeitura deu uns dias para nós, para quanto ia arrumar, antes logo arrumar nós passar para lá, que vai ser aqui de lado, viu? Perto do André, o Raul, vendia o bujão de gás, tá? Agradeço por tudo. Agora é importante que os clientes saibam onde vocês vão ficar, justamente para poder continuar comprando, consumindo a carne. É verdade, os clientes que sabem onde é que local nós estamos, né? Nós vamos ficar só de lado aqui do mercado, os clientes vêm a saber que no momento não está fechado o mercado ainda. Está interrentado, mas não está fechado. Nós temos uns três dias para colocar a carne para lá, as coisas para lá. É um momento que a população fica sabendo que nós estamos vizinhos de lado aqui de lado. Os atendimentos estão acontecendo e seguirão normalmente quando mudarem também para o local provisório. Normalmente, o atendimento vai ser normal, vai ter tudo para lá, feira, bucho, verdura, tudo a parte de lá agora, vizinho aqui de lado, viu? O mercado municipal foi interditado desde ontem. Reflexo disso são a queda nas vendas dos produtos. Aqui com a gente o Pernambuco, que é um dos açougueiros mais antigos aqui do mercado. Pernambuco, uma situação realmente muito difícil, né? É uma situação muito delicada, muito difícil, porque a gente fica assim na altitude de esperar o lançamento de reforma da prefeitura e até agora, no momento, não começou nada e a gente fica aí a mexer. E outra coisa, a gente está a nível de Ministério Público, segunda-feira tem que desocupar o mercado e tem que entregar isso para nós até segunda-feira e até agora a gente não está vendo movimento de nada. E isso não é bom para nós. Nós somos pais e famílias, temos que trabalhar e não podemos ficar parados de maneira alguma. E até a queda do nosso movimento caiu um pouco, sim, como caiu? E vocês precisam também de um tempo para poder transferir os objetos que vocês usam aí no açougue, né? É, no máximo, se estiver pronto até segunda-feira, a gente transfere segunda e começa na terça a nossa venda normal. Mas, enquanto isso, aqui no local, nenhum sinal de reforma de nada? É, até agora a gente não foi informado de nada. Então, fica difícil para nós, nós somos pais e famílias, temos que trabalhar. E esperamos que a prefeitura haja o mais rápido possível e com a maior sinceridade que o negócio é sério. Açougueiros foram conferir de perto a reforma e pedem celeridade na obra. Realmente, a gente já está lacrado. Como aconteceu, ontem foi interretado o mercado, em geral, só que a secretária do município, que é a dona Gleice, pediu para a gente mudar para cá. Aí, a gente veio, abriu aqui, a gente abriu ao lado aqui e, até agora, o pessoal não vier trabalhar, entendeu? A gente está aqui, precisando dessa reforma com urgência para a gente mudar para cá. Como vocês estão vendo aqui, está fechado o portão, né? Então, como é urgência, a gente tem que fazer essa mudança para cá, e, até agora, não chegou ninguém para trabalhar aqui, né? Para se manifestar sobre a obra aqui do nosso local que a gente vai ficar trabalhando. Aí complica a vida de vocês, né? Complica, com certeza, né? Porque isso é com urgência, né? Foi interditado o mercado, mas, como não tem lugar para a gente ir, a gente tem que ficar lá, né? Porque tem os balcãos, os frios, a gente não pode deixar no meio da rua, né? Porque está no período de chuva, né? E o único lugar que a gente pode ficar é aqui, do lado. Então, a gente está esperando eles virem fazer a reforma aqui, cobrir, para a gente passar para cá. E o mundo do conhecimento espera por você na Uniplan, um mundo onde você pode conquistar seu diploma com professores reconhecidos pelo mercado, estudando num grupo educacional de credibilidade presente em todo o país. Na Uniplan, você conta com aulas diárias e a melhor relação custo-benefício do mercado, mensalidades a partir de R$ 169,00. E não é só isso, você paga apenas R$ 50,00 pela matrícula. Faça já a sua inscrição gratuita e venha para a Uniplan. Acesse aquivocepode.com.br ou ligue 0800 725 0045. Uniplan, aqui você pode. E você aí na sua casa, já pensou em quanto o sal consome por dia? Sabe quais são os alimentos que contêm a maior quantidade de sal? Então, é bom prestar bastante atenção nesta matéria. Assim como nós, você também vai se surpreender. É comum pensarmos que o sal só está presente nos alimentos que preparamos em casa quando adicionamos o tempero na mistura. Ainda é fácil identificar sua presença nos biscoitos salgadinhos, tidos como grandes vilões. Mas será que esses alimentos são os únicos que precisam ser observados? Mais comumente conhecido como sal de cozinha, o cloreto de sódio é uma substância importante para a sobrevivência de todos os seres vivos. Nos humanos, a substância é responsável pela regulação da quantidade de água no organismo. Mas, se consumido em excesso, pode oferecer graves riscos à saúde, como o aumento da pressão arterial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a orientação é que uma pessoa adulta consuma no máximo 5 gramas de sódio diário. Nos consultórios, as nutricionistas orientam que esse consumo seja ainda menor. 2 gramas de sódio por pessoa adulta. Mas a realidade de grande parte dos brasileiros é bem diferente. O brasileiro consome, em média, 12 gramas de sódio por dia. Mais do que o dobro do recomendado pela OMS. Convidamos uma nutricionista para um passeio no supermercado para entender um pouco mais sobre a presença do sódio nos mais diversos produtos. E, acredite, o resultado foi surpreendente. Alimentos muito conhecidos e tiros até como saudáveis podem conter altas quantidades de sódio. Uma porção de uma colher de sopa de molho shoyu, por exemplo, pode conter mais de 800 miligramas de sódio. Valor que equivale a metade da necessidade diária de ingestão por uma pessoa adulta. Contato com alimentos industrializados cada vez mais tem sido frequente e também tem sido disponibilizado às crianças em menor idade. Você vê que tem aí vídeos divulgados na internet de crianças com menor idade de um ano consumindo refrigerantes, consumindo salgadinhos de pacote. Então, eles estão tendo um contato bem mais cedo com alimentos industrializados. Um alimento que você não conheça o nome e você não sabe de onde ele vem, qual é o risco que ele vai te proporcionar. Exemplo, educorantes, eles são enriquecidos de sódio. São produtos que mascaram o sabor, que vão te trazer mais próximo, aromatizar esse produto, mas sem ter o produto em si. Exemplo, um suco de pacote, ele vai ter aí um sabor de laranja, um sabor de maracujá. Porém, o percentual de fruta dele é muito pequeno com relação ao sabor. Vão ser aromatizantes e aí vai ser sódio associado a esse aditivo químico que é adicionado. Então, a falta de hábito de ler rótulo pode ser um vilão para quem vem para o supermercado? Pode sim, é um grande vilão. Ao pesquisarmos sobre os itens mais perigosos presentes na alimentação da criançada, levamos outro grande susto. Além da grande quantidade de corantes, conservantes e açúcar, os sucos em pó podem conter quantidades bem elevadas de sódio. Essa mãe que estava comprando o produto no supermercado também ficou surpresa. Nossa, eu fiquei agora horrorizada, porque eu não sabia, não tinha essa informação. Levei um susto. Levei um susto, muito grande. Costumo sempre comprar, minha filha gosta muito, principalmente o de maracujá. A nutricionista alerta ainda que todos os alimentos enlatados e os embutidos, como salsichas, linguiças e frios, recebem grande quantidade de sódio para auxiliar na conservação. Uma dica, se você não conhecer algum dos nomes que estão descritos no rótulo, procure um outro produto de uma outra marca que vá te dar mais confiança em comprar esse produto. Outra dica importante dada pela nutricionista é substituir a compra de alimentos enlatados ou em conservas por congelados, onde não perdem as propriedades e não são acrescidos de sal ou ainda consumi-los em sua forma natural. Assim nós terminamos mais uma edição do TJ Regional. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã novamente, sexta-feira, ao meio-dia e cinquenta. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho